Abertura Alguns anos atrás eu estava numa livraria à procura de um bom livro. Alguns livros se destacam pelo título. Há uma habilidade em alguns de colocar títulos, são tremendamente chamativos. Um me chamou muita atenção. E o título do livro era Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. E eu li o livro exatamente porque esse título me chamou muita atenção. É uma história interessante, uma poetisa norte-americana, Margaret Angelo. E dentro de tantas coisas que ela fala, ao concluir o seu livro, dizendo Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, dizendo da sua história no livro, uma história de violência, de opressão e de superação. Ela termina dizendo que ela sabe, sim, porque o pássaro canta. Pela simples razão de que todas as circunstâncias ao redor dele foram transformadas contra a sua vontade. Mas mesmo assim, na gaiola ele canta porque recusa a deixar de ser pássaro. Ele canta para lembrar o mundo de que a gaiola não é dele. Aquele espaço restrito não é dele. Mas ele se recusa a deixar de ser pássaro. Eu me sinto às vezes assim, como um pássaro na gaiola. E muitas vezes eu me sinto como um estrangeiro. Você também se sente assim às vezes? Sim ou não? Sai de casa e sente que nada ao seu redor começa a fazer sentido? Lembro de uma história de um monge. que junto com os outros monges no mosteiro, eles eram e passaram a ser interrompidos todos os dias ou todas as tardes na hora da meditação. Começava a meditação e era um momento de silêncio, de solenidade. E na hora que eles estavam parados ali, concentrados na meditação, um miado interrompeu. E aí na próxima tarde, a hora que eles iam meditar de novo e como eles começaram ali no mosteiro, na montanha e... Então o líder falou assim, olha, você, ele destacou esse monge, vai ser responsável para dar um jeito nisso. Toda hora a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer se concentrar e... Aí ele foi lá e achou o gatinho. Pegou uma bacia, colocou um leitinho e deixou o gatinho lá. Todo dia, depois que ele deu o leite para o gatinho, aí o gatinho começou a aparecer toda tarde mesmo. E aquela tarde era o rito, começava a meditação, ele saía, levava a bandejinha ali com leite, o gato bebia, ele ficava lá afagando o gato e o gato não fazia barulho nenhum. E o tempo foi passando, passou um ano, dois, três, quatro, era todo dia, até que um dia o gato morreu. Na tarde da meditação, assim que a meditação acabou, aquele monge chegou para o seu líder e falou assim, eu preciso de dinheiro. Não questionou, deu para ele o dinheiro, ele saiu, foi até a cidade e comprou um gato. Ele queria saber o que fazer agora. Não vos conformeis com esse século, diz o texto. Quantos de vocês estavam aqui ontem? Ontem à noite, deixa eu ver sua mão. Deixa a mão bem alto para eu ver. Eu vou continuar hoje o que nós estávamos falando ontem e falarmos da nossa identidade. Uma identidade que é construída de maneira vertical, que Deus desenhou, que Deus escreveu, que Deus quis. Você está com sua Bíblia aí? Se sim, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Leio com você, o texto que lemos ontem, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim, Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que é isso? Ele continua dizendo o que é isso. Tenha ele, que palavra está escrita na sua Bíblia? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, Sobre as árvores dos céus, Sobre os animais domésticos, Sobre toda a terra, E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27, Criou Deus, pois o homem a sua imagem, A imagem de Deus o criou, Homem e mulher os criou, A sua imagem. Quando se fala de um homem criado a imagem, O que lhe vem à mente? Quando se pensa de alguma coisa, Em um ponto, um objeto, Que é a imagem de outro que lhe vem à mente. Deus fez o homem a sua imagem, Então para que você possa entender quem é você, A imagem de Deus, Você precisa entender como Deus se apresenta. Quem é Deus? Obviamente que quando nós pensamos em quem é Deus, Na sua onipotência, na sua onisciência, Na sua onipresença, Em todos os aspectos infinitos, Indescritíveis, inexplicáveis, De Deus, Eles não diz respeito a você. Não, você e eu não somos, Não somos o que Deus pode ser. Mas o texto diz claramente, Façamos o homem a nossa imagem. Deus é rei? Sim ou não? Se Deus é rei, Você foi feita a imagem dele, Você é o quê? Se Deus é rei, Você foi feita a imagem e semelhança de Deus, Você é o quê? No mínimo, No mínimo você é um príncipe. No mínimo. Façamos o homem, Diz o texto, A nossa imagem, E tenha ele, Domínio. Por favor, Atente, Porque eu vou te dizer, Um dos aspectos que mais aparecem assim, Na nossa vida, Dessa imagem e semelhança, Aquilo que nós chamamos de dons. Eu vou tentar explicar, Dom é, A reprodução, De algo essencialmente divino, Na minha e na sua vida. Um exemplo, Você já ouviu alguém cantar muito bem? Cantar bem é uma coisa, Cantar de maneira que alguém que ouça, Tenha impressões, Passe por uma transformação, E gere nele, Vontades que só Deus pode gerar, É outra. Você já ouviu gente falando bem? Hitler falava super bem, Barack Obama fala super bem, Eu vou parar nos exemplos por aí, Tem gente que não fala tão bem, Falar bem é uma coisa, Gerar em você, Vontades que te levam a Deus é outra, Dom é quando Deus se reproduz, E coloque em você algo que é só dele, Você sorri, E alguém tem uma impressão forte de Deus, Que gera nele novas vontades, É Deus se reproduzindo, Deus querendo ser visto, Deus se reproduzindo, Deus nesse sentido, Pode e quer, Se estabelecer diante da humanidade, A partir da sua imagem, Eu dizia para você ontem, Repito, Deus nos fez para a sua glória, E o que é a glória de Deus? A glória de Deus, É a reprodução, É a exposição, Da sua face, Do seu caráter, Dos seus atributos, Deus me fez, E fez você para a sua glória, Portanto ele deseja, Ser mais profundamente conhecido, A partir da sua, E da minha vida, E se você crê, Diga amém, Tenha ele, Diz o texto, Domínio, Domínio, Dá um salto na sua Bíblia, Para o livro de Daniel, Capítulo 7, No livro de Daniel, É um texto, Muito, Muito importante, Muito interessante, Conforme, A história se deu, E você sabe, O pecado, Danificou, E tirou de nós, O domínio, Esse domínio, Sobretudo, Esse domínio, Que representa Deus, E a mordomia na terra, Mas Deus, Nunca nos viu, De outra forma, E o plano da redenção, Ali, Se dá, Para que esse domínio, Seja restaurado, Daniel, Capítulo 7, Ao final do capítulo, Versículo 27, Diz assim, O reino, E o que está escrito, Na sua Bíblia, E o domínio, E a majestade, Dos reinos, Debaixo de todo o céu, Serão dados, Ao povo, Dos santos do altíssimo, Vou repetir, O reino, E o domínio, E a majestade, Dos reinos, Debaixo de todo o céu, Serão dados, A quem? Ao povo, Dos santos do altíssimo, O domínio, Volta, No final do processo, Há um processo, Que está acontecendo, Agora, Hora de restauração, Para devolver, O domínio, Ao povo, Dos santos do altíssimo, Deus, Volta a dominar, Através do instrumento, De domínio, Sobre a terra, Que ele criou, E o seu reino, Será um reino eterno, E todos os domínios, O servirão, E lhe obedecerão, Eu sou a luz do mundo, Vós sois a luz do mundo, E por favor, Atente, Porque eu vou te dizer, Porque pode ser a coisa, Mais importante, Que eu tenho para te dizer, Nessa manhã, Você imagina o céu, Você está imaginando o céu, Eu imagino o céu, E ao imaginar o céu, Confesso para você, Eu não consigo fugir, Do flanelógrafo, Daquele céu lá, Tem um gramadão, Verde, Tem, Uma cidade, Cheia de pontas amarelas, E um monte de bicho, Muito bicho, Não é assim, Seu céu está cheio de bicho, Olhe para a sua bíblia, Olha para a sua bíblia, Em nenhum dos textos bíblicos, Que fala da sua eternidade, Da sua morada no céu, Na nova terra, A ênfase, E está no bicho, Está pensando lá, No elefante, E tal, O leão, Você não tem, Você pode pensar nisso aí, Em nenhum texto, A ênfase está nisso, Eu penso na minha casa, Você já deve ter pensado, Na sua casa, Como que ela será, E tal, Nenhum texto, A ênfase está na sua casa, Nós pensamos, Nas ruas de ouro, No rio, Na paisagem maravilhosa, Na minha casa, No alto do monte, Nenhum texto, A ênfase está, No conforto desse lar, Deus prometeu sim, O conforto para você, Deus prometeu o fim, De tudo que existe de mal, Mas Deus não promete o céu, Na maneira como muitas vezes, Imaginamos, Como um resort eterno, Eu vou chegar lá, Ou como uma rota de fuga, Dos problemas da terra, Eu penso em casa também, Eu penso nessas coisas, Mas quando a Bíblia, Fala para mim, De como será o meu lar, Ela deixa bem claro, Não apenas como será o meu lar, Mas o que eu estarei fazendo lá, E as vezes, Eu sou surpreendido, Não mais, Surpreendido com algumas pessoas, Que já chegaram com essa pergunta, E falam assim, Nós vamos passar quanto tempo, Lá na eternidade? Falei, E a eternidade? É, E o que a gente vai ficar fazendo? Já perguntaram isso para você, Ou já perguntaram, O que nós vamos fazer? Porque a eternidade, É um tempo considerável, Não é? Nós vamos, Nós vamos, Ficar tocando o ar, Para o resto da existência? Nós vamos fazer o que? Nós vamos ir lá e tal, E a gente, Outro dia alguém chegou para mim, E falou, Vamos marcar um encontro na árvore da vida, Eu falei, Vou nada cara, Não tem pão para te encontrar, Se a Bíblia não está falando, E não dá ênfase na casa, Nem no elefante, Nem no tigre, Nem no leão, Ela dá ênfase no que? Livro de Apocalipse, Vai lá para o último livro da Bíblia, Leia esses textos comigo, Capítulo 2, Verso 26, Apocalipse 2, Verso 26, Ao vencedor, Diz o texto, Que guardar até o fim, As minhas obras, Eu lhe darei o que? O que está escrito na sua Bíblia? A autoridade sobre as nações, E com cetro de ferro, As regerá, E as reduzirá a pedaços, Como se fossem objetos de barro, Esse texto te lembra alguma coisa? Te lembra uma pedra que cai, Que esmiúça tudo, Como objetos de barro? Tenha ele domínio, Tenha ele domínio, Continua lendo, Capítulo 3, Verso 21, Ao vencedor, Dali-ei um tigre, Está escrito na sua Bíblia? Ao vencedor, Dali-ei o que? Sentar-se comigo, No meu, Trono, Assim como também, Eu venci, E me assentei com meu pai, No meu trono, Continua lendo, Capítulo 4, Versículo 4, Ao redor do trono, Há também, Quantos tronos? 24 tronos, É um número significativo, Uma representação do povo, E ao redor do trono, Há também, 24 tronos, E assentado neles, 24 anciãos, Vestidos de branco, Eles estão vestidos de branco, Eles são redimidos, São seres humanos, Em cujas cabeças estão, Coroas de ouro, Eu posso continuar lendo aqui, Uma quantidade enorme de tronos, Não somente aqui, Mas em outras partes da Bíblia, Em muitas outras partes da Bíblia, Que Deus se refere a você, Da maneira como Ele gosta de se referir, Bem-estar, Servo bom e fiel, Ele diz, Entra no gozo do teu Senhor, E quando Ele fala desse convite, De você entrar na alegria do seu Senhor, Ele fala, Entrar em posse, Da chacra, Do sítio, Do porto de galinhas, Que você está preparado, Entrar em posse do quê? Do reino, Que vos está preparado, Desde a fundação do mundo, Vós sois raça eleita, Sacerdócio o quê? Real, Você é filho de rei, E filho de rei, Só pode ser chamado de uma forma, Filho de rei é o quê, É príncipe, Você tem ideia, E você faz ideia, De qual é, A bizarrice, Da troca, Que o mundo te propôs, Ele propôs, Para o filho de um rei, Chafurdar na lama, E passar o tempo todo, Sentindo, Eu não vou detonar, Com o Neymar, Hoje de novo, Ele passar o tempo todo, Sentindo vontade, De se parecer, Com umas figuras televisivas, A proposta que o mundo te faz, É chegar para um filho de rei, E falar, Eu te proponho um negócio melhor, O negócio melhor para você, É ter uma casa na frente da praia, A proposta que o mundo tem feito, Para os filhos, Para filhos de rei, Que Deus falou, Eu vou te receber com uma coroa, Eu vou te colocar sentado no trono, É você sair correndo, Atrás de roupa, De casa, De carro, E de uma vida que tem fim, Essa é a proposta, Que o mundo te fez, A proposta que o mundo te fez, É para botar você, Grudado na frente de uma tela, Vendo os outros, Viver uma vida, E você passar o tempo todo, Correndo atrás do nada, A proposta que Satanás, Tem feito para você, É que você seja, Desse tamanhinho, Perto do plano gigantesco, Que Deus propôs para você, Quando Deus olhou para você, E falou, Filho, Eu vou te dar, Aquilo que você, Nunca deveria ter perdido, Um reino, Um reino, A nossa identidade, Ela é construída na Bíblia, Nesses termos, Nesses termos, Mas eu preciso dizer, Uma segunda coisa, Nessa manhã para você, Atente para isso, A mais poderosa arma, Do opressor, É a mente do oprimido, Uma coisa, É você saber, Que você tem um reino, É saber, É saber que Deus te criou, Para propostos, Absolutamente elevados, Muito mais, Do que os planos, Que você pode fazer, Para você mesmo, A outra coisa, É o processo, De assimilação, Em que você se comporte, Dessa forma, Viva dessa forma, Busque a todo custo, Uma existência, Neste nível, De dignidade, E para isso, Você precisa ser transformado, Reino, É um reino, Que avança, Sobre tudo, Que existe, Neste mundo, Mas antes disso, Esse reino, Deve avançar, Sobre o centro, De comando, Da minha, E da sua vida, Um exemplo disso, Uma explicação maravilhosa, Vindo da boca de Jesus, É como isso se dá, E por favor, Atente para isso, Porque você precisa, Saber disso, Precisa meditar nisso, E aceitar isso, No evangelho de Mateus, Capítulo 5, Jesus explicando, O avanço do reino, Mais do que falar aqui, Sobre o avanço, Estabelecimento do reino, E domínio dele, Sobretudo, Através de nós, Inclusive, Ele fala da maneira, Como ele vai caminhar, Coração adentro, E assentar lá, E dominar lá, E quando ele fala de coração, Ele não está falando, Daquilo que você sente apenas, Ele está falando, Do centro de comando da vida, É do todo, Todo o coração, Toda a alma, Todo o entendimento, Toda a força, Toda a paixão, Capítulo 5, Do evangelho de Mateus, Se você achou, Diga, Achei, Comentando esse texto, Elio White disse assim, Abre aspas, O livro, O maior discurso de Cristo, Páginas 13 e 14, A, Está prestando atenção? Através das bem-aventuranças, Uma progressão, Na experiência cristã, Os que se sentiram, Ou os que sentiram, A sua necessidade de Cristo, Os que choraram, Por causa do pecado, E se assentaram, Com Cristo, Na escola da aflição, Então, Deixam, O divino mestre, Ensinar-lhes, A serem mansos, É um progresso, É um processo, Elas não devem ser lidas, Separadamente, Você está me entendendo? Assim, Bem-aventurados, Diz o versículo 3, Os humildes de espírito, Porque deles é o quê? É o reino, Ele diz que esse reino, Se estabelece em você, Primeiro colocando em você, Na ação do Espírito Santo, Na sua vida, Escancarando, Diante de você e de mim, A profunda necessidade, Que eu tenho dele, O primeiro passo, É a admissão, De um fracasso, É olhar para Deus, E dizer, Senhor, Não vai dar, Não vai dar, Do meu jeito, Não dá, Eu posso me achar bom, Em alguma coisa, E eu posso me achar bom, Em alguma coisa, Quando eu me comparo, As pessoas que são iguais a mim, Mas quando eu olho para você, Não tem como, Eu me achar bom, Em nada, E a proximidade de Cristo, Da sua vida, Flagra, O quanto a minha, A sua vida, São feitas de fracassos, Eu sou fracassado, Até em ser feliz, Em tentar ser feliz, E quantas vezes, A minha tentativa, De ser feliz, Fez com que eu negociasse a fé, E nem nisso, Eu consegui, Bem-aventurados, Aqueles que olham, Para si mesmos, E se comparam com Cristo, E falam, Senhor, A chance é zero, Tem misericórdia de mim, Quando Cristo toca o seu coração, Você não fala com Ele, De igual para igual, Quando Cristo toca o seu coração, E se apresenta diante de ti, Você olha para si mesmo, E fala, Que dó de mim, Se parar por aí, Não vai acontecer nada, Porque você precisa continuar, No versículo 3, Diz assim, Bem-aventurados, No versículo 4, Diz assim, Bem-aventurados, Os que, Que está escrito na sua Bíblia, Choram, Porque serão consolados, Não é o choro, De você sair, Encontrar com o seu carro, Estacionado, E ver um arranhão, De uma ponta a outra, Não é o choro, De você ter perdido a carteira, Perdido o celular, Que para muitos, Parece uma amputação, Não é o choro, De você ter perdido algo, Ter sentido a dor física, De algo, Esse é o luto do eu, Não é o arrependimento, Por aquilo que você fez, É o arrependimento, Por ser um tipo de pessoa, Que faz esse tipo de coisa, E eu digo para você, Quando nós nos arrependemos, Das coisas que fazemos, Nós trocamos essas coisas, Por outras, É chorar, Chorar, Pela dissemelhança, Que existe, Entre nós e Cristo, Chorar, A vida cristã, A vida com Cristo, É uma vida cheia de alegrias, Você concorda comigo? Sim? Tem umas alegrias? Tem muitas, Olha como nós somos alegres, Aqui eu estou vendo um monte de gente rindo, Somos, A gente conta, Nós contamos piadas, Incomparavelmente mais sem graças, Do que o restante do mundo, E a gente se acostumou com elas, É sim, A gente é feliz, E a nossa felicidade, É o nosso argumento mais forte, Alguém chega para você, Fala, Você bebe? Não, Você fuma? Não, Você cheira? Não, Você sai pegando todas? Não, Você perdeu o emprego, Por causa do sábado? Perdi, E a pessoa fala aí, Nossa, Você é um babaca, Mas eu sou feliz, Você não é, É um argumento fortíssimo, Mas por favor, Atende para isso, O choro também faz parte, Olha para a sua Bíblia, Olha para a sua Bíblia, Quando Abraão subiu com Isaac o monte, Ele estava como? Pulando de alegria, Vou dar uma facada no meu filho lá em cima, Não, Quando Jacó estava em luta no Jaboque, Como que ele estava? Ele não estava alegre, E Pedro? Pedro, Correu lá, Jardim adentro, E riu de veras, Não, Ele chorou como? Amargamente, E quando Deus se encontra com Saulo, Para Saulo se tornar Paulo, Não foi feliz aquele momento, Ele não estava alegrão, As transformações, Envolve choro, Se você hoje se encontra Profundamente apaixonado Pelo tipo de pessoa que você é, Você não vai ser a pessoa Que pretende ser amanhã, Para tudo, Se você gosta muito De quem você é hoje, Você não vai deixar Se ser transformado, Eu vou dar um exemplo disso, Eu vou começar um hino, Se você conhece, Continua comigo, Ele conta assim, Eu quero ser Senhor amado, Você conhece? Então canta aí, Como um vaso nas mãos do oleiro, Agora canta com força, Quebra minha vida, E faz-a de novo, Eu quero ser, Eu quero ser, Um vaso novo, Você quer que Deus pode responder Essa sua oração? Sim ou não? Então Ele vai quebrar a sua vida, Então sabe o que vem, Você não vai vir aqui bocejando, Sonolento, Rindo, Você vai vir quebrado, Eu estou falando para a gente Que está quebrado, Em algum momento, Você falou para Deus, Deus quebra, Ele falou, Eu vou quebrar assim, Eu vou quebrar, Quando Deus quebrou, Os sonhos de Moisés, Que sonhava, Ser um homem, Muito importante, No governo do Egito, E para ser transformado, Ele estava cuidando, De umas cabritas, Onde ninguém via, Não foi legal, Mas se Moisés, Continuasse no sonho dele, Nós nunca, Teríamos ouvido, Falar dele, Quando Deus quebrou, Os sonhos de Saulo, Que sonhava, Em ser alguém, Tremendamente importante, Na elite religiosa, Da sua época, Quebrou, E fez Paulo, Doeu, Mas se Saulo, Tivesse seguido, Nos sonhos dele, Nós nunca, Teríamos ouvido, Falar dele, Ele quebra, E na hora, Que ele quebra, Há um choro, Bem-aventurados, Os que choram, Porque só os que choram, Pelo desespero, De não querer, Mas ser como são, É que sentem, A necessidade, De um consolador, De um consolador, Mas se você, Se humilhar, Diante de Deus, Reconhecer, Sua necessidade dele, Chorar, Diante dele, E não deixar, Ele fazer, Mais nada, Você vai ser um cristão, Que não dá testemunho, Você vai dar um tristemunho, Porque só chorar, Não dá, Você tem que chorar, Mas tem que permitir, Que ele avance, Coração adentro, Portanto, Bem-aventurados, Os mansos, O que é o manso? Não é aquele, Que não tem reação, Para nada, Não é aquele, Que não reage, Não, O manso aqui, Não é um capacho, O manso, Aquele que olha para Deus, Fala, Deus, Eu sei, Do meu jeito, Não vai dar, Faz do seu, É o que permite, Ser domado, É o que deixa, Deus fazer, Do jeito dele, No tempo dele, Na forma dele, Mas a obra não termina, Porque assim que você permite, Que Deus faça a obra, Alguma coisa vai acontecer lá, E o que acontece nesse coração? Versículo 6, Bem-aventurados, Que tem o que? Fome, E sede de justiça, Porque serão, Porque serão fatos, Eu vou exemplificar isso aqui, Antes de Jesus, Antes do processo, De humilhação, De pranto, De mansidão, Da transformação, Eu tinha fome, E sede, De aplauso, Nós temos fome, E sede, De reconhecimento, Nós temos fome, E sede, De que a nossa ganância, Seja satisfeita, Nós temos fome, E sede, De satisfação, Dos nossos próprios sonhos, É fome, E sede, De que o eu, Seja alimentado, Eu tenho fome, E sede, De reconhecimento, De todo mundo, Eu tenho fome, E sede, De holofotes, Nós temos fome, E sede, Que alimentam o ego, Cristo toca, Cristo transforma, Cristo me faz, Relembrar, Que eu sou um cidadão, Do reino, Que meu lugar é um trono, Então eu tenho fome, E sede, Dele, Dele, Paulo um dia, Falando sobre, Isso, Não diretamente, Mas é assim, O bem que eu quero, Eu não faço, O mal que eu não quero, Eu faço, Aí alguém pergunta, O que mudou então? O que mudou? O bem que eu, Quero, O mal que eu não, Quero, O que mudou? O que mudou, O que mudou foi o querer, Porque quem está vivendo, Além do reino, Quem está chafurdando, Na lama do mundo, Mesmo sendo o príncipe, Não tem esse tipo de luta, Porque o bem, Que ele não quer, Ele não faz, O mal que ele quer, Ele faz, Não há conflito, Esse conflito está com você, Porque Deus mudou o querer, E quando ele muda o querer, Ele muda a vontade, Ele muda o desejo, E é nesses termos, Que a Bíblia está dizendo aqui, Sobre conversão, É uma mudança de desejo, Eu gosto agora, Eu quero outra coisa, Eu tenho aspirações, Por outra coisa, Isso envolve luta, E quando essa aspiração acontece, Vira a chavinha, Há uma explosão, De dons, Filho do reino, Herdeiro do reino, Você passa a viver, As características, De príncipe, Bem-aventurados, Os misericordiosos, Não, não, Ele não está clamando, Por misericórdia, Ele está sendo, Misericordioso, Os limpos de coração, Ele não está se esforçando, Enxugando o gelo, Empurrando a maré com o rodo, Tentando ser santificado, Não, Cristo mora no coração dele, E a santidade, Está em alinhamento, Com o seu propósito, Bem-aventurado, Diz o versículo 9, Os pacificadores, Ele não está clamando, Por paz, Ele está levando paz, Ele está além, Da linha opressor, Oprimido, Ele age sobre todos, Bem-aventurados, Os perseguidos, Por causa da justiça, Bem-aventurados, Que são injuriados, Regozijaivos, E por favor, Presta atenção, Na maneira como ele termina, Versículo 13, Vós sois o quê? Vós sois o? Sal da terra, E o 14? Vós sois a luz do mundo, Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, Mas no velador, E alumia todos que se encontram na casa, Assim, Brilhe a vossa luz, Diante dos homens, E quando a sua luz brilha diante dos homens, O propósito se concretiza, Para que os homens vejam as vossas boas obras, E qual que é o resultado? Glorifica o vosso Pai que estás nos céus, Você está se preparando para a volta de Jesus? Sim ou não? Por favor, acrescente isso na sua agenda, É muito importante, É importante você se preparar para a volta de Jesus, Mas povo de Deus, Deus nos chamou, Nesta época, Para além de nos prepararmos para a volta de Jesus, Para termos a coragem, De levantar de onde nós estamos, E preparar o mundo, Para a volta de Jesus, O anjo voa pelo meio do céu, Tendo o evangelho eterno, Para pregar a todos que se assentam sobre a terra, E ele diz, Temei a Deus, E dai-lhe glória, E Jesus Cristo disse da maneira mais efetiva, Que isso deve ser feito, Para que os homens vejam as vossas boas obras, E o que? E glorifique o vosso Pai que estás nos céus, Olha para nós, Para que os homens vejam, A proclamação, Da mensagem angélica, Para que os homens vejam, Homem de Deus, Você não foi chamado, A viver, Como a maior parte dos homens, Escolheu viver, Mulher, Você não foi chamada, A viver, Como a maior parte dos homens, Hoje, Escolheu viver, Deus chamou você, Neste tempo, E neste lugar, Para avançar, Um reino, E para dizer, Para o planeta, Quem é Deus, E quando o mundo, Não quer ouvir de você, Quem é Deus, Ele pode parar, Fechar os ouvidos, Mas ele não pode ignorar, Que você é, O cidadão do reino, E a sua presença lá, Deve dizer para as pessoas, Quem são, O tipo de gente, Quem é o tipo de gente, Que Deus se levantou, Para que Deus seja, Demonstrado, Não, Nós não fomos chamados, Para futilidades, Deus não chamou você, Para ser jogador de videogame, Deus chamou você, Para estabelecer, Um reino, Um reino, Porque é de um reino, Que viemos, É de reino, E reis, Que somos chamados, E para um reino, E para um domínio restaurado, Que estamos caminhando, Não, Para ficar chafurdando, Na lama do pecado, Procurando pedaços de lixo, E se satisfazendo, Com as porcarias do mundo, Não, Ao vencedor, Da li eis, Sentar-se comigo, No meu trono, E você não vai apenas, Morar, No centro do universo, Você vai trabalhar lá, Você vai trabalhar, Eu tenho uma outra perspectiva de céu, Lembra que eu falei ontem, Que a gente tem umas surpresas, Uma delas é essa, Que eu disse ontem, De que as pessoas vão olhar, E a gente vai se ver, E vai falar, Jesus era você, Ele falou, Era eu o tempo todo, Mas tem uma outra, As vezes a gente fala, Que a gente vai chegar no céu, E vai sair uma correria ali, Todo mundo querendo tirar selfie, Com todo mundo lá no céu, Abraão, Quero tirar selfie com ele, Ele vai ver, Quero conversar com Paulo, Conversar com Abraão, Conversar com Sansão, Quero ter uma conversa séria com ele, Quero ter um monte de conversa, Suspeito, Que esse negócio, Não vai acontecer tão rápido, Primeiro, Se eu chegar no céu, Sem experimentar a morte, E vai aparecer lá, Paulo, Sansão, Daniel, Abraão, E todo mundo vai falar, Ele fez umas coisas, Que a gente não fez, E quando Sansão falar, Eu arrastei uma porta, Nas minhas costas, Eu vou falar, E eu não morri, Mas vinha um monte de gente, Atrás de você e de mim, Para perguntar, O que foi, Ser um anjo, Que cheio do Espírito, Iluminou toda a terra, Com a glória de Deus, Os habitantes dos mundos, Que nunca experimentaram o pecado, Vão correr atrás de você, E perguntar, Como é ter vivido uma vida aqui, E com 20 anos, Ser chamado de ser a imagem de Deus, O que é ser chamado de príncipe? O que é viver sob essa descrição, No peito, Na mão direita e na testa, A imagem de Deus, Tem a Ele domínio, Qual é a sensação, De andar por esse mundo, Passar por esse mundo, Sabendo que estamos caminhando, Não para uma casa apenas, Para um bichinho, Para um tigre, Para um leão, Para um passarinho, Mas para um trono, E sentar do lado do pai, A mesa, O que é isso? As pessoas vão correr atrás de você, Vou terminar dizendo uma coisa para você, Uma das frases mais importantes, Que eu já ouvi na minha vida, Foi no dia que eu resolvi fazer um plano, Tosco, De ir para a escola, E na minha escola, Tinha, Na escola que eu estudava, Quando eu era criança, Lá em Itatuí, Tinha dois grupos de pessoas, Os que no intervalo, Iam para a cantina, E os que no intervalo, Iam para a merenda, Porque tinha essa coisa lá, E era horrível, Horrível, Era muito ruim, Porque a playboyzada, Ia para a cantina, Comprava coca e pizza, E a gente, Ia comer merenda, Hoje eu tenho saudade da merenda, Era muito legal, Tinha uma comida boa, Quem teve merenda na escola, Você teve? Não era bom mesmo, E a gente passa o tempo, Fica chorando, Por causa dessas coisas, Mas era ruim, Porque a galera, Ia tinha moral lá, Aí um dia eu falei assim, Eu vou fazer um plano, E meu plano começou, No dia que eu comecei a olhar, Por cima da geladeira, E descobri que embaixo da toalha, Que cobria a geladeira, Tinha uma toalha, Sobre a geladeira, Minha mãe deixava um bolo de dinheiro ali, Olhei para aquele bolo de dinheiro, Falei, É hoje, Esperei todo mundo sair, Catei o dinheiro, Fiei no bolso, Fui para a escola, Cheguei na escola, Deu hora de intervalo, Meus amigos de merenda, Foram abandonados, E os de cantina, Foram absorvidos, Uma ascensão social imediata, Comprei a coca e a pizza, Paguei para os meus amigos, Um monte, Momento seguinte, Professora de inglês, Tinha faltado, Bora, Todo mundo para a quadra, Fui titular, Porque é legal ser titular, O dono da bola joga, E foi gostoso, Até voltar para casa, Porque a hora que eu cheguei em casa, Naquele momento não tinha ninguém, Minha mãe e eu, Minha casa era comprida assim, O quarto da minha mãe lá no fundo, Eu pisei, Da porta da cozinha para dentro, Foi como apertar um play, E minha mãe falou, Robson, E eu pensei, Eu tenho segundos, Para arrumar uma forma de dizer, Que não fui eu, E eu andando devagar, E ela falou, Vem aqui, Eu falei, O que eu vou dizer, Eu falei, Não faço ideia, Não sei, Ela falou, Senta aqui, Eu sentei, Agora é a hora do plano B, E quando eu pensava, Que ela ia perguntar para mim, Você ficou sabendo, Você viu, Ela falou, Cadê o dinheiro? Assim, Fiei a mão no bolso, Tirei aquele dinheiro de bêbado, Um monte de coisa, O que sobrou, Coloquei na mão dela, Ela contou o que sobrou, Eu pensei, Agora eu acho que eu vou apanhar, E muito, Ela disse assim, Esse dinheiro aqui, Era o dinheiro para comprar o gás, Eu sabia que o gás ia acabar hoje, Então eu estava planejando vir para cá, Pegar o dinheiro e comprar o gás, E o gás acabou, E cadê o dinheiro? O que você fez com o dinheiro do gás? Eu comprei uma coca, Uma pita, Umas cocas e pita, E quando o gás acabou, Acabou quando o gás acaba, Na hora que você está fazendo comida, E não tinha comida, Porque o dinheiro do gás estava no seu bolso, Naquele momento eu não estava pensando que eu ia apanhar, Eu estava desejando apanhar, Porque, Então ela fez uma coisa, Ela jogou o dinheiro do lado assim, E chorou amigo, Chorou, Chorou como nunca vi ela chorar, Chorou de soluçar, Chorou convulsivamente, E eu chorei também, Porque aquilo para mim estava desesperador, Estava esmagador aquele choro, E a minha primeira lição sobre arrependimento, Para a vida, Foi aprendido naquele dia, Porque eu descobri, Que arrependimento, Não é quando você lamenta, Pela consequência do seu pecado, Não é quando você lamenta, Pela dor que o pecado vai te causar, Arrependimento, É quando você sente, Uma profunda dor, Pela dor, Que o seu pecado causou, Em quem ama você, Enquanto a dor de Cristo, Não for o alvo do seu choro, Isso é um choro, A gente está trocando um pecado por outro, E ela chorava, Eu queria, Mãe para de chorar, E ela não parava, Então ela parou, Segurou no meu rosto, Para que eu não pudesse olhar, Para nenhum outro lugar, Que não seja o rosto dela, E no meio daquelas lágrimas, Ela suspirando disse assim, Robson, Eu não fiz você para isso, E repetiu a frase, Filho, Eu não criei você para isso, Eu entendi, E até hoje, Eu escuto Deus falando, Não só para mim, Mas Ele está falando para você hoje também, Filho, Quando eu criei você, Eu pensei em uma coroa, Eu pensei em um trono, Eu pensei em um reino, Eu te fiz, A minha imagem, Não tinha nada, Mais elevado, Para colocar em um plano, Na sua vida, Nada, Não existe, Nada, Nada, Mais elevado, A ser acrescentado, Em um plano, Para a sua vida, Foi a minha imagem, Que eu coloquei ali, A sua identidade, É vertical, Filho, É do céu, A terra, Eu não fiz você, Para isso, Eu não fiz você, Para isso, Eu não fiz você, Para ficar sentindo, Essas vontades, Que se insistem, Em sentir, Eu não fiz você, Para ficar andando, De cabeça baixa, Por aí, Sou eu, Que te defino, Chamei-te pelo meu nome, Você, Você é meu, Meu, Eu te fiz, Para colocar uma coroa, Na sua cabeça, E não esse monte de coisa, Que está poluindo, Seus pensamentos, Eu não te fiz, Para isso, Amigo, Eu vou orar com você, Agora, Para terminarmos, Esse culto, Para que você, Saia daqui, Com a mais, Absoluta certeza, De quando Deus, Olha para você, E como Ele vai ver, Você se levantando, Agora, Ele não está dizendo, Está vindo um mentiroso, Está vindo um hipócrita, Não, Deus nunca diz isso, A minha oração, Nessa manhã, É que você tenha, Total convicção, De quando Deus, Olha para você, Hoje, Como sempre, Olha na vida, Ele não está dizendo assim, Está vindo uma prostituta, Ele nunca falou isso, Está vindo um ladrão, Está vindo um homossexual, Não, Ele não chama você, Dessa forma, Ele fala, Meu filho, Está vindo aí, Para tudo, Tem um príncipe chegando, E não importa, Como você vem, Importa sim, Como você fica, Príncipe, Eu quero pedir para Deus agora, Que esse reino, E que o domínio dele, Se estabeleça, Neste momento, Na minha vida, E na sua vida, Para que ninguém, Daqui, Ou de fora, Tenha qualquer dúvida, De quem nós somos, E o tamanho do projeto, De Deus para a nossa vida, Eu posso orar no seu nome, Sim, Ou não, Seu sim, Foi meia boca demais, Posso orar no seu nome, Sim ou não, Sim, Então fique em pé, Porque é desse jeito, Que você vai estar, Quando ele voltar, Querido Deus, Ouvimos a tua voz, Senhor, Dizendo a nós, Filho, Eu não te fiz para isso, E ouvimos a tua voz, Dizendo a nós, Senhor, Para que o Senhor nos fez, Louvado seja o teu santo nome, Senhor, Pelos teus santos propósitos, O Senhor nos fez, Para a tua glória, O Senhor nos fez, Para dizer para o planeta, Quem tu és, O Senhor nos fez, Para que a tua imagem, Se espalhasse pelo mundo, Senhor, Desse ponto aqui, Neste lugar da terra, A tua imagem já se estabeleceu, Senhor, Tira de nós, Tudo aquilo que insiste, Ocupar espaço, Dentro ou fora, Que não seja o seu rosto, Que não seja a tua imagem, Dá-nos, Senhor, Uma dignidade, Típica do nosso chamado, Da nossa criação, Dá-nos, Senhor, Esse andar, Íntegro, Digno, Senhor, Da tua presença, Dá-nos, Senhor, A consciência, A lembrança constante, Daquilo que o Senhor nos chamou, A ser e a ter, Diante de toda, Perspectiva, E proposta, Ridícula, Que o mundo tem nos dado, Senhor, De viver menos, Do que aquilo que o Senhor nos deu, Mas Pai, Que o teu povo, Assim como está, Em pé, Possa estar também, Diante de tudo, Que se levanta, Contra o teu nome, Contra nós, Neste mundo, E andando firmemente, Sem retroceder, Possamos dizer, E viver, A altura, Do nosso propósito, Para a glória do teu nome, O nome santo de Jesus, Amém.